A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e benção da lua nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Aro! Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact. Eu sou Japeta, começamos aqui os testes no Kinnish. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma comparação entre as armas, a arma aqui dele, né? Presa do Rei da Montanha e a arma do Ferreiro. Eu tenho ela aqui upada no R4. Eu só não pus no R5 porque eu vou ganhar uma lá na... com selo Pyro aí, eu não queria desperdiçar, né? Mas ela vai estar no R4 aqui nesse teste, beleza? Essa arma é muito boa, tá? Então, já vou falar aqui que, né? Dar um spoiler, não compensa, tá gente? Você pegar essa arma aqui, porque a diferença... vai ter diferença? Tem, tem diferença. Mas é uma diferença que, mano, sinceramente, eu acho que não vale tanto a pena. Ainda mais que, pô, você vai gastar gema aqui, né? E essa arma aqui é grátis. Todo mundo tem acesso a ela e aqui você pode gastar muita gema e não pegar nada, né? Mas enfim, se tiver essa arma, usa. Ela é muito boa. É a melhor arma pro Kinnish. Mas eu vou mostrar pra vocês a diferença dela aqui pra arma do Ferreiro R4. Ok? Nosso Kinnish vai estar aí com 2380 de ataque, 60 barra 215. Com o buff do artefato vai pra 100% de taxa, 0 de recarga. Arma presa do Rei da Montanha. Códice de Obsidiana. Ataque, dano dentro e dano crítico. C0, 199. Então, beleza. Eu vou usar esse time aqui. O Bennett pra bufar aqui com Falcão e Ritual Real. Vai ter o buff também da Memórias da Floresta que eu vou usar na Dérria. Então, ela vai dar um buffzinho também aí, né? Que vai tirar a resistência dentro. Aqui, o último personagem não vai fazer diferença, tá, gente? Porque a Emily é só dano, né? Ela não vai dar nenhum buff aqui pra aumentar o dano do Kinnish. Beleza? Então, ela tá aqui só pra completar o time mesmo. Se eu quisesse colocar alguma coisa pra aumentar o dano, eu poderia pôr, tipo, sei lá, a Furina, né? A Yau Yau dá dano dentro, sei lá, alguma coisa assim. Mas acho que, se fosse uma comp séria, a Emily seria uma opção melhor. Porque ela, no Burn, ela causa um dano legal. Beleza? Então, eu vou deixar assim. A Emily, como eu já disse, né? Não vai fazer muita diferença. Só os outros que vão bufar. Ó, eu vou... Eu não vou no Abismo, gente. Porque o Abismo tá mentiroso, tá? O Abismo tá com um buff de 80% no dano de habilidade elemental. Então, tá muito mentiroso os testes lá, tá? Então, eu vou fazer um teste aqui em mundo aberto pra, né, não enganar muito ali. Sem os buffs e tal, fica melhor, né? Ok, então, bora fazer aqui o primeiro teste. Primeiro, eu vou com a arma dele, tá? Vamos testar umas três vezes, só pra ter certeza, né? Não vai que eu faço alguma coisa errada na rotação. Então, ó, vou dar um E da Derya, o E e o Ult da Emily, o E e o Ult do Bennett. Aí, eu vou dar o E e o Ult do Kinnish e vou dar um porradão. Um porradão, pum! 162, 149. Aí, ó, 162, 149. Vamos tentar de novo. Vou usar sem o Ult da Emily aqui, que eu tô sem. Vai. De novo. E sem o Ult do Kinnish, né? Também tô sem. Ó lá. 199. Não vi. 164. Será que aquele primeiro... Quanto foi aí que eu não vi? O editor viu aí, o editor viu. Eu acho que é por causa da arma. Essa arma aqui, ela... Ela ativa uma vez a cada dois segundos, esses aumentos na habilidade elemental. Por isso que tá fazendo essas diferenças aí, eu acho. Acredito eu. Vamos tentar mais um aí. Olha. 100 e alguma coisa que eu não vi. 164. 164 de novo? Qual foi a primeira? Eu não vi direito, mas ó, eu vou fazer só mais uma e eu vou usar só um porradão até ter certeza que tá tudo destacado. Só um porradão, vamos ver. Viu no clipe? Mas era... Eu acho que você falou do outro, mano. Ó. Tô rodando, 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 rodando. Dá um porradão. Pou! 209 deu agora. 209, 164. Deu 209 full destacar tudo. Depois tá dando a média 164, né? 209, 164. Isso eu destaquei tudo, né? Agora, vamos colocar aqui a arma do ferreiro. Tem que ter certeza. Eu acho que meio que a arma dele, pra estacar tudo, estacar todas as passivas dela, é depois que você tá com o primeiro já, né? Acho que no segundo, só que é certeza que já vai estar tudo destacado dela. Acho que é isso que tá dando de diferença. Ó. Troquei a arma agora. Coloquei aqui a arma do ferreiro, R4. Vamos ver aqui a diferença agora. Bate, 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 bate. 173. 135. 173. Então, eu acho que foi isso. 173, 135. Vamos tentar mais uma. Vamos mais uma só pra ter certeza. Deixa eu olhar também aqui a passiva dessa arma aqui. Ó, essa é mais fácil de ativar, ó. É só dar uma reação. Pronto, já aumentou o dano da habilidade elemental em 20. 28% no R4. Acho que no R5 deve ser o que? 30%? Não sei. 30 e poucos por cento. Mesmo fora de campo. Até é bem fácil de ativar ela. Ok, 36. Tá. Ó, vamos lá de novo então. Mesma rotação. Agora eu tô sem o ult. Mas acho que faz diferença. Ixi, eu não consegui enxergar. Não gritou? Como assim, velho? 135. Eu não consegui enxergar. Vou fazer mais uma aqui. Agora eu vou ter o ult também. Não que faça diferença, né? Olha lá. 173, acho que foi. 135. 135. É, foi igual a primeira try lá. Então vai ser meio que sempre assim. Ó, então... É, se for ver a diferença, né? De 209 pra 173. Foi de 36 mil a mais. E o segundo hit foi de 164 pra 135. Foi 29 mil a mais. Então isso daí dá uma... Dá uma... Dá um aumento de 20%. 20% é um número considerável? Mano, até que é. Só que, ó... Primeiro, que... Aqui tá R4, né? Não tá R5. Então diminuiria um pouquinho ali. Porque essa aqui vai até R5. Outra coisa, né? Essa arma... Você tem que gastar gema, né? É uma arma que custa gema. E essa aqui é totalmente gratuita. Então... Aí vai da pessoa, né? Se quer gastar gema ou não. Eu acredito que... Com a arma free to play... Já dá pra usar tranquilamente aqui o K'nish. Eu acho que não precisa da arma... Aqui dele. Agora, pra terminar o vídeo. Vamos fazer uma run aqui com o K'nish de arma free to play. Eu nem vou usar a Emily. Vou colocar outro char aqui pra... Porque a Emily... Acho que muita gente não tem, né? Vou tentar usar os outros personagens aqui. Ah, é verdade. O cara falou uma coisa que é importante lembrar também, né? Porque lá na... Com a arma do K'nish, eu tô com 100% de taxa. Aqui eu tô com 89. Então eu tô perdendo 11 de taxa aqui. O que diminui um pouco o dano médio. Mas acho que não vai fazer tanta diferença assim também, não. Mas é importante lembrar. Ó, no caso, nesse teste eu vou usar o K'nish. O K'nish com a arma free to play. O Bennett vai estar de ritual. O Derrer vai estar de mililite. Eu vou usar o Yao Yao ao invés da Emily. A minha tá C4. Com a lança de favones aqui em Memórias da Floresta. Beleza? Vou usar o K'nish na parte de baixo. Bora, Dali! É, aqui lembrando que tem o buff lá da sala, né? Mas eu vou tirar esse... Eu não vou pegar buff de... Que aumenta mais nada, não. Vamos lá. Aqui, no caso, eu tenho que... Eu acho que tacar a Derrer primeiro. Acho que é a Derrer primeiro, né? Assim, 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 assim... Não deu pra fazer 4. Só deu pra fazer 3. Vocês perceberam que tem uma coisa ruim nele aqui, né? Dependendo da posição dos bichos... O ult do Bennett ali vai ficar lá na PQP, mano. Não é? O ult do Bennett, ele fica parado. E o K'nish fica andando pra caramba, mano. 278... 208... Nossa! Eu errei tudo aqui, mano. Olha! Eu tenho que ver quanto... Quanto tava o tempo no começo? Foi 7,28. 8,34? 8,48? Ué, cada um falou uma coisa? Falaram 8,48 aqui. Então foi 1 minuto e 20. Isso que a gameplay deu uma erradinha. Então, tá bom, né? Dá pra fazer de boa aí. Com um time bem... Bem suave aí. Com armas 4 estrelas. Né? Bem tranquilo. Vamos ver a segunda... Segundo piso agora. Que assim, o importante, né? Que eu quero mostrar... É que mesmo com uma arma free to play e um time bem de boas... Né? Um time que todo mundo... Consegue ter acesso... Com não muito esforço. Você consegue fazer o abismo... Em 36 estrelas. E lembrando que... Ainda vamos ter a Mavoica... Que muito provavelmente... Vai deixar mais forte ainda esse time, né? Aí você poderia colocar... A Mavoica aí no lugar da... Da DR, por exemplo. Mas beleza. Vamos na segunda sala agora. Tá. 9,8 tá agora aqui. Na hora do Mago Kenk... Eu vou esperar ele teleportar... E aí eu vou tacar tudo, tá? Vou tentar fazer desse jeito aí. Vamos lá. Vamos embora. 261... 205... 140... 65 no Kritor. Não vou tacar Uchi agora não. 216... 216... Ok. Agora eu vou esperar ele teleportar aqui. Aí, teleportou. Vamos teleportar agora, desgraçado. Ih, ele errou o exame. É, contra o Mago Kenk... É meio chato, hein? Porque ele fica se mexendo, velho. Contra bicho que se mexe... Parece meio chato, ó. Assim, dá pra relevar, né? Se você esperar ele teleportar pra depois... Usar o exame, dá pra relevar. Mas... Vocês viram que, né? Pode ser que atrapalhe um pouco. 7,50, né? Tava 9,8. Então foi 1 minuto e 18. Ah, tá de boa, hein? Se fizer menos de 1,30... Já tá na média ali pra fazer 3 estrelas, né? E levando em consideração que é uma comp bem acessível... Tá suave. Vamos pra última sala agora, vamos ver. Ok. Vamos então agora pra última... Vou ter... É, esse aqui ele vai bufar o Knish. Esse aqui também. Então eu vou pegar esse de vida aqui. Fizemos aqui 9,24. E vamos pra última sala então agora. Vamos lá. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Tem hora... É aí, essa hora aí, ó. Porque ele sobe, né? Não pode dar o exão nessa hora, senão você vai perder o dano. Fica esperto. Ó, só consegui dar 3. 215. Teve que fazer 2 soltação pra abrir ele aqui, ó. 2 soltação aqui com... Pra fazer ele ir pra segunda fase. Aqui tem uma coisa também que eu achei que... Às vezes pode atrapalhar, ó. Que ele é marcar o... Marcar o inimigo errado nessa parte aqui, ó. Ó lá. Tá vendo, ó. Às vezes ele marca o inimigo errado nessa parte aqui. Às vezes pode atrapalhar também um pouco. Então tem umas coisinhas que às vezes ele... Às vezes vai atrapalhar ele, né? No caso. Pode ter algumas coisinhas que atrapalhem ele. Deu 300? 300 e pouco, né? Quanto que foi que terminou o tempo? 8 e 1? 8 e 1. Tava 9 e 24. Então foi 1 minuto e 23. Tá no... Tá no time, tá no time. Então... É isso, galera. Todos foi menos de 1 minuto e meio. Mesmo usando aí a comp... Né? Só com arma 4 estrelas. Aliás... Não tava só com arma 4 estrelas. Agora que eu vi. Tava falcão. Mas o Kinesh estava de... Estremecedor da Terra R4, né? Lembrando também que o meu... Esses meus itens do... Do... Códice de Obsidiana... Eles assim... Estão ok. Só que dá pra melhorar bastante, né? Tipo, ó. Estão os itens bem ruins ainda. Mas no geral... Ele tá uma comp legal aqui. E consegue fazer o abismo, né? Mesmo com arma free to play. Então... Esse vídeo é só pra mostrar pra vocês, né? Pensarem bem antes de pegar a arma dele. Às vezes compensa mais você guardar gemas pra pegar personagens futuros. Que tão vindo muitos personagens bons por aí, né? Tem a Raiden no outro banner. Tem a Shilonen que vai vir na 5.1. Que vai ser muito boa. Temos também, possivelmente aí, né? Uma Nahida, uma Rutal. Não sei se vocês querem, né? Talvez aí uma Arlequina futuramente, né? Uma Mavuica. Então... Essa é a minha dica pra vocês, tá gente? Consegue usar de boas aqui essa arma sem precisar aqui da arma dele, tá? E eu peguei essa arma só pra testar isso mesmo. Eu não ia pegar ela por causa que já dava pra usar essa de boas. Mas, né? Eu peguei aqui pra mostrar pra vocês que... Diferença de uma pra outra aqui na prática. Certo, galera? Então, ó. Vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like aí se você gostou. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e... Fui! Farou!